Fala galera aqui do canal Leandro Marques, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Pessoal, antes de começar, quero agradecer a todos os inscritos aqui do canal, pedir pra você que ainda não é inscrito e estiver assistindo o vídeo pela primeira vez, ou que já acompanha e ainda não for inscrito, pedir a sua colaboração aí pra se inscrever, pra gente chegar em 30 mil inscritos no canal, tá bom? Então, se inscreve, curte, comenta, compartilha com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, que ajuda muito, beleza? Então tá bom. Hoje eu quero sair um pouco daquela mesa, daquele gabarito giratório, né? Eu tô fazendo aqui um, desenvolvendo aqui uma mesinha, uma mesa giratória, um torno giratório, e aí eu já fiz um vaso nele, deu super certo, e aí hoje eu quero trazer esse vídeo aqui pra vocês, mostrar aqui o meu torno aqui, o que eu tô fazendo, tá? Então o nosso vídeo hoje vai ser, vai ser no torno, não vai ser mais naquela mesa lá. Depois a gente vai gravar lá de novo, outros vídeos. Então, pra você ver, eu já tô aqui com o meu balde azul, enchi ele de terra, toquei bem, pra poder fazer o molde aqui, tá? Então agora a gente vai, eu vou... Vou tirar ele daqui e tal, e a gente vai fazer. O gabarito já tá preso aqui, ó. Quando eu começar, você vai entender, ele vai ficar... Quando eu for colocar ele, ele vai entrar aqui, ó. Tá? Então uma mesinha bem prática, e a gente vai trabalhar com ela aqui, fazer uns vasos pequenos. Essa mesinha aqui, ela consegue fazer um vaso até 30 centímetros de altura, até uns 40 de boca, né? Você vê que aqui é uma... Isso aqui é uma cerâmica. Aí eu arredondei ela aqui, com a... Uma maquita, né? Tirei os cantos dela, ficou redondinho, pra ficar melhor pra trabalhar. Então é isso aí. Então eu vou tirar isso aqui agora, a gente vai fazer o... O molde, e depois a gente vai fazer esse vaso aqui. Beleza? Então acompanha. O molde, e depois a gente vai fazer esse vaso aqui. E depois a gente vai fazer esse vaso aqui, ó. Obrigado. 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 Então galera, esse aqui é o nosso vaso pronto, né? Aqui no torninho aqui, ó. Ficou muito bom. Eu achei que ficou muito bom. beleza aí se você gostar curte o curte o vídeo comenta compartilha para dar uma força para o canal beleza é só lembrando também que o link do curso para você aprender a fazer vaso tá no e no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo lá você clica lá no link você vai ser direcionado para a página você vai poder comprar o nosso curso e aprender a fazer todo tipo de vaso tá bom então é isso aí muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo